E como que ele é implantado? Como que ele é implantado nas empresas e qual o tempo médio que ele leva para a implantação? Normalmente, Jonas, o que é que se faz? A gente faz um diagnóstico na empresa para saber quais são os gaps. Normalmente, no processo produtivo, existe o que os japoneses chamam de 16 grandes perdas. Então a gente faz uma estratificação dessas 16 grandes perdas e vê onde é que estão os maiores gaps, ou seja, as maiores oportunidades de ganhos. Na prática, o TPM é um sistema de redução de perdas, só que é uma redução de perdas focada no equipamento. Ou seja, quanto mais um processo envolver equipamentos, o TPM se torna mais forte. A partir desse diagnóstico, quando você vê os maiores gaps que tem no sistema de produção, você vai então elaborar um plano para preencher essas vacunas, preencher esses gaps. Então existem os pilares do TPM, cada pilar visa preencher um determinado gap. Então, por exemplo, existe um pilar chamado melhorias específicas, que o foco desse pilar é atuar sobre todas as perdas do processo produtivo, independente se essa perda é provocada por quebra de equipamento. Existe outro pilar de manutenção planejada, que faz com que todas as intervenções que aconteçam nos equipamentos de uma fábrica aconteçam sempre de maneira planejada, mesmo as manutenções corretivas. Você pode fazer manutenção corretiva de maneira programada. O que é manutenção corretiva não programada? É aquela onde a máquina quebra subitamente e você para a produção de uma hora para outra. Então você não consegue se planejar para fazer uma correção do equipamento. Outro pilar é justamente a manutenção autônoma, que você conscientiza e capacita o operador para não somente operar a máquina, mas também fazer o cuidado dos equipamentos. Por exemplo, fazer um diagnóstico, fazer inspeções, fazer até pequenos reparos do equipamento. E tem outro pilar interessante nessa parte operacional, que é o pilar que a gente chama de melhorias no projeto. Então muitas perdas acontecem no processo produtivo por deficiência de projeto do equipamento ou projeto da fábrica como um todo. Então esse pilar visa fazer com que você, ao adquirir um novo equipamento, um novo sobressalente, já tenha aquele conceito do custo do ciclo de vida total do equipamento do sobressalente. Muitas vezes naquela cultura a gente tem que comprar pelo menor preço de aquisição. E o que acontece em alguns casos, não é obrigado a acontecer em todos os casos, é aquele barato que sai caro. Então você, em vez de você imaginar o sobressalente, o equipamento, todo o ciclo de vida dele, você pensa somente no preço de aquisição. Então quantas empresas compram o equipamento e não depois verificam quais são as utilidades necessárias para esse equipamento. O custo de instalação, o custo que a gente chama de teste do equipamento, o custo da operacionalidade, hoje está muito em voga, o custo da energia que aquele equipamento vai ter. No passado não se pensava muito nisso, que energia a gente vai consumir. Hoje quando você vai comprar o equipamento, você já pensa sobre a redução do custo de energia que a gente teria com a compra desse equipamento. E também o custo da manutenção. Às vezes a manutenção é a última área envolvida na aquisição do equipamento que ela vai fazer manutenção. Então esse pilar visa também fazer com que, ao você tentar adquirir um equipamento, um sobressalente, ou desenvolver uma nova fábrica, que você consulta as pessoas-chave, que já tem uma certa vivência dos sofrimentos, para que essas pessoas alimentem e dêem as informações necessárias para quando você comprar o equipamento, o equipamento já nasce de maneira correta, tanto em termos de operacionalidade, como em termos de manutenibilidade. Então uma vez você levantando esses gaps, você sensibiliza a empresa, mostrando que existe esse potencial de ganho, que existe uma ferramenta já testada mundialmente desde o final da década de 60, que visa maximizar a produtividade da empresa. E é muito importante isso, Jonas, porque há uma relação que para cada três unidades que você consegue na sua receita, você poderia ter para o mesmo resultado, em termos de lucro, de uma unidade de redução de custo. Então lembrando que para você aumentar em três unidades a sua receita, você muitas vezes não depende somente de você, você depende de outras variáveis que muitas vezes não estão no domínio da empresa. Enquanto para você reduzir seus custos, muitas vezes 80% das variáveis dependem somente da própria empresa. Então o TPM tem a vantagem de fazer com que a empresa se torne mais competitiva atuando sobre as perdas. Então você sensibiliza a direção da empresa nesse sentido, depois elabora um plano, onde você vai treinar as pessoas de cima para baixo, na metodologia do TPM, e após isso é colocar o plano em prática. O TPM, numa empresa que está relativamente mais ou menos organizada, ele demora para ter resultados concretos, de fato, entre dois anos e meio e três anos. Isso eu estou falando de uma empresa que é relativamente organizada. Dificilmente uma empresa muito desorganizada, ela começa pela implantação do TPM. Na maioria das vezes, ela começa pelo próprio 5S. E às vezes também ela começa melhorando a própria estrutura de manutenção. Então quando eu faço um diagnóstico de uma empresa que quer implantar o TPM, às vezes eu até aconselho a ela, em vez de priorizar a implantação do TPM naquele momento, que tal começar pelo 5S, que você já resolve muitas coisas básicas. E depois disso, que tal melhorar a estrutura de manutenção, antes de pensar em alguma coisa muito mais sofisticada, muito mais complexa, que é você integrar vários esforços da empresa para você maximizar a produtividade. Então muitas vezes é importante você começar com o 5S, dar uma melhorada na estrutura de manutenção, porque a área de manutenção, muitas vezes, é quem vai dar um suporte muito grande para o TPM acontecer na empresa. Isso por quê? Porque a área que mais entende equipamento na empresa é a área de manutenção. É aquela que tem mais contato com o equipamento. Então uma vez você treinando esses públicos-alvo, você coloca a mão na massa, que demora em torno de dois anos e meio a três anos para dar resultados autossustentáveis. Entendi. E você tem algum exemplo dessas várias empresas? Sim, Jorge. Eu vou dar exemplo naquelas que têm sucesso na implantação, justamente nesse período de dois anos e meio a três anos. Por exemplo, na questão de produtividade. Essas empresas que têm uma implantação bem-sucedida, elas chegam a aumentar em duas vezes a disponibilidade operacional do equipamento. O que é aumentar duas vezes? Você imagina que hoje a empresa perca 4%, 4% com a máquina, o equipamento indisponível para produzir. Eu não estou falando aí, Jones, de problema de demanda de mercado. Eu estou falando da empresa que tem a demanda, precisa produzir e por uma questão de confiabilidade de equipamento, ela não consegue produzir essa demanda. Então ela fica, por exemplo, 4% indisponível para produzir. Com o TPM você reduz de 4% para 2%. Num período de dois anos e meio a três anos. Parece pouco, mas quando você pensa no volume de produção de uma fábrica durante o ano inteiro, você conseguir reduzir de 4% para 12% a indisponibilidade, quanto você tem de redução do chamado lucro cessante na empresa. E o que é o lucro cessante? É aquilo que a empresa perde por não produzir. Então a gente consegue, em empresas mais ou menos organizadas, uma redução em três anos de 1% para 10% em relação à quebra de equipamento. Então aquela, vamos colocar, em três anos, aquela máquina que quebrava 10 vezes, ela vai quebrar apenas uma vez. E quando a empresa é muito desorganizada, o que não é raro acontecer aqui no Brasil, inclusive, você consegue reduzir até 1% para 100%. E parece muita coisa, mas quando você pergunta ao operador que está lá lidando com a máquina no dia a dia, os problemas que tem, quase diariamente tem problema de máquina, de equipamento. Então essas empresas que não têm, assim, aquela cultura de operar e cuidar do equipamento, a cultura da empresa somente produzir a qualquer custo, termina ela pagando mais caro por isso, porque ela maltrata o equipamento, justamente o que ela precisa, a galinha dos ovos de ouro de uma fábrica, são os equipamentos. Então se esses equipamentos estão quebrando repentinamente, você tem um problema não somente de deixar de produzir, mas você causa prejuízos para toda a cadeia interna, como também para os seus clientes. E hoje, cada vez mais, os clientes estão reduzindo os seus estoques e estão exigindo de fornecedores o suprimento em pequenos lotes, para justamente não ter que comprar muita coisa de uma só vez e ter que armazenar e ficar com capital empatado na empresa por muito tempo. Isso tudo gera custo. Então hoje, cada vez mais, as empresas estão comprando uma grande quantidade, porém, em pequenos lotes, exigindo, portanto, da empresa fornecedora a estabilidade do processo. E como você pode ter um processo estável se as máquinas não são confiáveis? E por que as máquinas são confiáveis? Porque você opera as máquinas sem ter a preocupação de cuidar das máquinas. E isso acontece em muitas empresas, muitas fábricas, e eu não estou falando somente de fábricas ou empresas de pequeno porte, eu não estou falando de empresas de fundo de quintal, eu estou falando, às vezes, até de multinacionais, empresas bem estruturadas, vamos dizer, superficialmente, mas a cultura da gerência de produção, a cultura do supervisor de produção é apenas produzir. E a cultura do operador é apenas, no máximo, botar a máquina para funcionar. Nem mesmo atividade de limpeza, muitas vezes, o operador não tem aquela postura proativa de manter o seu equipamento limpo. Passando o equipamento para o outro turno, muitas vezes, é muito sujo. Então, são exemplos que eu estou dando para você, por exemplo, de defeitos, né? Defeitos no produto. Vários defeitos no produto, no área fabril, é provocado também por mau funcionamento do equipamento. Então, a gente consegue reduzir, dependendo do problema provocado na qualidade do produto pelo equipamento, a gente consegue reduzir em até 10 vezes a frequência de problemas de qualidade. Ou seja, o produto não conseguiu ser especificado. Muitas vezes, esse produto não especificado vira refugio, vira scrap, que aí gera duas, três perdas, o produto que gera escape. Todo o custo envolvido com a produção dele, o custo do descarte daqui e dali, enquanto um resíduo, isso aí tem um custo, e depois a questão de você prejudicar o atendimento, ou ao processo seguinte, ou ao cliente externo. Então, são três prejuízos quando você produz um produto de não qualidade. E, às vezes, essa não qualidade está associada ao equipamento, ou a partes do equipamento, como matrizes, como moldes, estampos, que são partes que fazem parte do equipamento. Eles não são sobressalentes, mas uma vez estando no equipamento, é como se fosse, fizesse parte do equipamento. As chamadas ferramentas. Então, o pessoal pensa muito só em produção, né? Acaba não produzindo com qualidade e enfrenta todos esses problemas aí. Exatamente. É a cultura de curto prazo, né? Produz, 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 aí a máquina quebra de quem? A culpa da manutenção, né? É um conceito errado atribuir que a máquina vive quebrando como sendo a única responsabilidade do coitado da manutenção. Não deixa de ser uma responsabilidade também da manutenção, mas, sobretudo, é a responsabilidade da empresa, da direção, da gerência, a gerência de produção, gerência de manutenção, às vezes, a área de logística. Então, é um conjunto. O TPM tem essa vantagem porque o principal indicador, Jonas, do TPM na parte operacional é o que a gente chama mundialmente de OEE, Eficiência Global do Equipamento. Esse OEE é um indicador que exige a participação de várias áreas da empresa para ter a máxima eficiência. O OEE é composto da disponibilidade operacional, que envolve, inclusive, o setup. Ele envolve a performance do equipamento, onde essa performance não é só a questão da condição do equipamento, mas a questão da qualidade da matéria-prima, a habilidade do operador para produzir, e tem um indicador da qualidade, que aí pode envolver capabilidade de processo, pode envolver a própria qualidade da matéria-prima e não deixa de ter uma participação negativa, em alguns casos, da qualidade do equipamento e da capacitação do operador. Então, todo esse conjunto é envolvido nesse indicador mundialmente conhecido como OEE, que é a eficiência global do equipamento. Entendi. É um ciclo que tem que abranger todas as partes. Exatamente. Na verdade, Jones, hoje cada vez a empresa está mais integrada. Aquela departamentalização que a gente conhecia do passado, que foi criada pelo Henry Fayol, cada departamento é estanque, cada departamento é como se fosse uma empresa, isso aí acabou. A empresa hoje é um conjunto de engrenagens. Se uma engrenagem não está bem, ela repercuta em todas as demais, você sabe disso. Então, cada vez mais a gente tem que romper as barreiras departamentais e ver a empresa como uma coisa só. A empresa é uma coisa só. Infelizmente, a empresa hoje, alguns maiores concorrentes das empresas são os departamentos entre si. Então, a gente ainda vê hoje, por exemplo, uma briga ferrenha que não tem sentido entre produção e manutenção, entre produção e logística. Então, gerando um desperdício muito grande até de talentos, gerando desnecessário na empresa, muitas vezes por uma questão apenas de vaidade das pessoas que coordenam essas áreas. Não existe uma área mais importante na empresa. Assim como no nosso corpo, não existe uma parte mais importante do nosso corpo. Nosso corpo está integrado. A empresa está integrada. E outra coisa a mais, a empresa não somente está integrada em si, mas ela hoje faz parte de uma cadeia, inclusive, que envolve fornecedores e clientes. Eu tenho clientes hoje que o cliente dele está na mesma área dele e o cliente não pede mais licença para entrar na empresa. Um cliente meu que está lá em Sorocaba, ele fica dentro da fábrica da Toyota de Sorocaba. Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Então, esse cliente Toyota, ele entra na fábrica do fornecedor sem pedir licença. Não tem aquela questão de ir pela portaria. Ele vem pela porta do fundo e ele está lá integrado com o fornecedor de tal forma que hoje é vital que o fornecedor, ele vive em si, inclusive, como é que está a vida, a pressão do seu cliente. Acaba sendo uma extensão da própria empresa ali, né? Sim. O fornecedor e o cliente. O fornecedor e o cliente. O fornecedor e o cliente.